Música Vamos lá ver o que são possessive adjectives São na realidade adjetivos e assim como qualquer adjetivo ele vai modificar o substantivo ele vai modificar o nome e ele vai dar digamos assim uma identidade particular a este nome só que nesse caso particular dando ideia de posse, de propriedade de posse então para que a gente estude isso bem vou fazer um paralelo com os pronomes pessoais então primeiro eu vou ler essas frases de aqui, são frases curtas com substantivos simples I'm Brazilian, eu sou brasileiro You're in level 3, você está no nível 2 He's the director, ele é o diretor She's your teacher, ela é sua professora It's a school, é uma escola We're an international school Nós somos uma escola internacional e they're new students, eles são novos estudantes, estudantes normais Vamos lá Em relação ao imposto, eu vou estar sempre correlacionando o possessive adjectives com a pessoa Então aqui, eu sou brasileiro My family are from Maceió Minha família O que é, entre aspas, de eu, é meu Então, toda vez que estiver relacionando alguma coisa que é de posse, da minha posse então vai ser my Então, nesse caso daqui, esse adjetivo daqui vai acabar o quê? Modificando o substantivo família e dizendo que a família é minha Se ela é minha, ela tem uma identidade própria, ela não é de outra pessoa E isso está relacionado com a primeira pessoa O que é, de eu, entre aspas, é meu A mesma lógica funciona para as outras Então nós temos Você está no nível 2 This is your classroom Esta é a sua sala de aula O que é, de você, entre aspas, é teu Então esse or, esse your aqui, é aquele super clássico que a gente utiliza, por exemplo, what's your name? Então qual é o teu nome? Que aqui no Brasil a gente costuma misturar muito o teu com o seu E na realidade, teu é da segunda pessoa e o seu é da terceira pessoa Então, esta é a tua sala de aula Se eu estou me referindo à posse de ele Na realidade é dele Então, his name is Andrew O nome dele, não é o nome de uma outra pessoa É o nome desta pessoa aqui, da terceira pessoa Is Andrew Então, se está relacionado com he, his É o possessive adjective Se a posse é dela, ou seja, se a coisa é de ela Então, dela, her Então, her name, her face, her money E o que você queira colocar na posse dela Então, o nome dela Lembrando que como é adjetivo, tem que vir antes De qualquer maneira Is Eva Ok? O nome dela é Eva Aqui, aqui muda um pouquinho a relação ao português Que é a posse de alguma coisa Não humana Não viva Em geral Então, nós temos aqui It's a school É uma escola Eu estou me referindo aqui ao nome da escola Então, como a escola não é uma coisa viva Não é humana também Você vai dizer it's It's name Ou seja, o nome da escola Is Queen's school Tem que prestar atenção aqui numa coisa Apesar de ser escrito de forma muito assemelhada It's and it's Existe uma diferença Isso daqui, na realidade, é Pronome e verbo Ou seja, é O verbo to be Aqui, simplesmente, é um possessive adjetivo Então, não tem o apóstrofe Que indica a contração Então, tem que cuidar aqui, tá O próximo nós temos We're an international school O que é de nós É nosso E por último They're new students Eles são novos estudantes Their names Ou seja O que é de eles Plural É deles Então Their names are George and Charlie Então, seus nomes são George and Charlie Então, basicamente Isso aqui resume A possessive adjectives Modificam o substantivo Indicando propriedade ou posse E de acordo com a pessoa Eu vou ter um possessive adjective diferente Lembrando que eles são My Para a primeira pessoa Your Para a segunda Para you His Para he Her Para she It Para it Our Para we And finally There For Up There Ok Eu realmente espero que vocês tenham gostado da aula Compreendido Aprendido alguma coisa Se gostaram Deem um joinha Passam o vídeo E vamos aprender inglês juntos So Guys See you Bye 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 Obrigado.